Música Governo do Estado retoma as obras de construção da UPA de Cruzeiro do Sul. A construção ficou parada por mais de um ano devido a falta de recursos. Agora sim, a construção da UPA de Cruzeiro do Sul vai para frente. Os homens já estão trabalhando no local. Foi mais de um ano de inatividade dos trabalhos de construção da obra. O secretário de Estado de Saúde, Armando Melo, esteve no município para anunciar a retomada dos serviços do prédio e explicar os motivos para o atraso na entrega da UPA para a população. A empresa que ganhou a licitação iniciou um trabalho, fez 11% da obra e após abandonou a obra, abandonou a obra e nos deixou numa situação complicada. Nós tivemos que fazer um outro procedimento, convocar os demais classificados da licitação. Isso demorou um certo tempo até que a empresa apresentasse essa motivação em relação ao fato de ter decretado uma falência. Então, isso deixou o Estado numa situação difícil. Mas aí nós convocamos o segundo colocado. Isso tem um prazo. O segundo colocado não aceitou. Convocamos o terceiro colocado. A princípio, o terceiro colocado não aceitou. Mas, numa sequência, o terceiro colocado voltou atrás da sua decisão. E hoje, nós conseguimos fechar todos os trâmites. Já emitimos toda a parte burocrática que precisava. O recurso no valor de R$ 3,5 milhões para os próximos cinco meses de trabalho já estão garantidos. Depois, os valores para a continuação da obra serão por meio de recursos próprios do Estado. Estamos com o recurso em conta, que é o mais importante, que vai dar uma tranquilidade para que a empresa possa trabalhar durante esse período. Pelo menos um prazo de cinco meses, tranquilamente ela vai trabalhar. Nós temos recursos para isso. E aí vai entrar na parte dos recursos próprios do Estado, nas demais emendas dos outros deputados federais, que nós vamos procurar para poder dar o suporte na construção da nossa UPA, que é uma UPA de porte 2, que vai mudar a cara da assistência no município de Cruzeiro do Sul. A obra será importante para o município pela localização do prédio da UPA, que está bem no centro da cidade, facilitando o acesso tanto para quem reside na área urbana, quanto para os ribeirinhos e comunidades vindas dos ramais e vilas, que desembarcam no centro de Cruzeiro do Sul, como também para desafogar os atendimentos no Hospital do Juruá. Agora, o esperado é que os trabalhos desta obra, que deveria ser concluída e inaugurada em 2014, esses trabalhos não mais parem, mas tenham a sua sequência, para que, em agosto de 2016, a UPA possa estar inaugurada e em pleno funcionamento aqui em Cruzeiro do Sul. Legenda Adriana Zanotto